Neste período de Natal, em que as compras de presentes aumentam, o uso das sacolinhas plásticas também é grande. Pensando na preservação da natureza, o Ministério do Meio Ambiente lança a segunda fase da campanha Saco é um Saco. A nova campanha chama a atenção da população para diminuir o uso de sacolas descartáveis. O repórter Adilson Marcelares está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Adilson. Vamos tirar o planeta do sufoco. A primeira fase da campanha contribuiu, segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente, para a retirada de 5 mil sacolinhas plásticas do mercado. Material que deixou de ir para os lixões, para os aterros, para os rios, enfim, para o meio ambiente. E aqui atrás a gente pode ver uma sacola de 5 metros de altura. É uma iniciativa do governo federal, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, de governo federal, em parceria com o governo do Distrito Federal. E outra sacola, como essa de 5 metros de altura, também está na cidade de São Paulo. E outros estados podem também aderir a essa ideia. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Laura Valente, que é a diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Essa segunda etapa da campanha, como é que ela vai ser desenvolvida? Bom, essa campanha vai abranger principalmente essas duas cidades agora nessas duas semanas. Mas a ideia é que a partir do dia 15 de janeiro nós lancemos a campanha em nível nacional com outros estados para que todo o Brasil se mobilize em torno de buscar alternativas para essas sacolas plásticas que são nefastas para o meio ambiente. E nesse sentido também o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, fez um pacto com a Associação Brasileira de Supermercados. Isso mesmo, Adilson. A gente assinou um pacto com a Associação Brasileira comprometendo-se a redução de 30% do uso das sacolas plásticas vai se retirar dos supermercados do Brasil todo até 2013. E 40% no total até 2014. A linha de base é de 2010, é um total de 14 bilhões de sacolas plásticas. E é possível também fazer um balanço, além desses 5 bilhões de sacolas que foram retirados, um balanço da primeira etapa da campanha? Bom, primeira coisa é o número expressivo na redução. 5 bilhões de sacolas estimado pela Associação Brasileira da Indústria de Plásticos em parceria com os outros parceiros. E o que a gente sabe é que isso representa aproximadamente 22% do consumo de sacolas plásticas nesses últimos dois anos. A campanha se iniciou em 2009. A campanha se chamava Saco é um Saco. E agora a segunda fase é Vamos Tirar o Planeta do Sufoco. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que tem um vídeo que já está aí na mídia eletrônica. E quem quiser saber mais sobre a campanha é só acessar o portal www.mma.gov.br barra consumo sustentável.